Música 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 Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Se ninguém me quiser, eu já sei o que eu vou procurar. Se ninguém me quiser, eu já sei o que eu vou procurar. Se ninguém me quiser, eu já sei o que eu vou procurar. Se ninguém me quiser, eu já sei o que eu vou procurar. Se ninguém me quiser, eu já sei o que eu vou procurar. Se ninguém me quiser, eu já sei o que eu vou procurar. 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 Eu já sei o que é possível. Nossa, ela já está fazendo que nem o homem. Eu disse assim, ó, não é assim que chega, ele disse assim, não, mas você tá falando tudo bom, eu disse, nossa, você tá falando igual homem, meu. Ele é homem, porque ele é homem. Vai ser bom, vai ser bom, vai. Passei, passei umas diretrizes pra ele. Eu falei tudo bom, você não me respondeu. Qual é o seu nome? Eu te conheço. Não, é que a gente reconheceu, eu quero saber seu nome, é só isso. Aí eu não sei essa música, eu adoro vocês. Não, mas eu quero saber seu nome, não posso, por quê? Eu vou dançar, só me com uma pedida, eu adoro. Posso dançar com você? Você tá gostando? Sérgio, eu te mato. 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 No one I will take away to my head I will be for the rain To wash my hands I want enough to lose to take their moves And to keep it all bad I want to get the time to run And to get you ready for less time No, it's not going to be I'm just just hugging I'm just hugging No, it's not going to be No, it's not going to be No, I'm going to take away to my head I'm getting tired To wash my hands And my way again No, it's not going to be Obrigado.